Gente, coriza? Ah! O problema da coriza é o que fazer com isso daqui? Depois que você faz assim Fica aquele caminhozinho da coriza Você esfrega na roupa Faz assim Na verdade é só uma aguinha, né? É o seguinte, eu tinha feito um outro vídeo Ficou ótimo, mas aí a gente achou Que não era tão ótimo. Aí eu tava tomando banho E aí eu tive um pensamento, putz Não se preciso perguntar pra família Jiu Jitsu Uma coisa, porque família Jiu Jitsu é uma galera que eu confio Quando o assunto é Repensar velhos hábitos Mas aí eu tava no banho e aí eu tava lembrando De uma história que meu amigo Rodrigo me disse Que era o seguinte, ele tava se arrumando pro casamento de Tila Foi em Búzios, estávamos todos numa mesma Pousada. E aí ele esqueceu O desodorante. Aí ele foi de quarto em quarto Falando, oi? Me arranja um desodorante E aí, sempre as pessoas Que estavam nesses quartos, elas não ele não tinha um desodorante tipo Ricksona ou Axi era sempre primeiro ele foi num quarto aí a pessoa tinha um potinho com bicarbonato de sódio e esse era o desodorante aí no próximo quarto a pessoa tinha uma misturinha de leite de magnésio com um extrato de camomila aí no outro era tipo uma essência bio natural de ervas e aí no outro quarto ele não encontrou em nenhum quarto de nenhum dos meus amigos uma porra do Ricksona e aí ele ficou muito chateado eu no entanto fiquei muito animada porque esses desodorantes tradicionais eles não funcionam comigo direito eu acho e aí eu queria outro desodorante então este vídeo na verdade é você conhece algum outro desodorante que seja que não seja dos desodorantes comuns porque eu queria umas dicas então se vocês puderem comentar os desodorantes que vocês usam que não são os desodorantes normais que a gente geralmente usa eu vou agradecer isso não é propriamente um vídeo né isso tá mais pra uma introdução de um vídeo ah eu tenho outra dúvida uma vez eu fui num lançamento do meu próprio livro eu tava lançando meu livro em algum lugar que eu não lembro qual era e aí um rapaz me deu isso joinville isso é um triturador de coisas tipo cebola alho que você que tem aqui uma lâmina tá tá vendo a lâmina aí você encaixa aqui tem duas lâminas aí faz assim e aí você puxa e tritura as coisas isso daqui é a coisa que eu mais uso na minha vida e é muito maravilhoso aí eu quero saber o seguinte onde você comprou isso minha mãe e meu pai ficaram maravilhados não sei onde que você comprou não sei como dá pra eles um toda pessoa que vem na minha casa que me vê fazendo arrozinho que eu pico uma cebola aqui dentro a pessoa fica desesperada querendo saber onde que é isso que comprei isso não tem marca não tem nada é só um triturador de alimentos que eu não sei onde compra mas eu tenho e eu não dou pra ninguém porque é a coisa que eu mais uso na minha cozinha uso mais do que garfos então tem essa dúvida também tem mais alguma dúvida pra família de adulto como que coloca celular, conta do celular em débito automático eu sou incapaz não consigo, tentei hoje por várias vias não consegui, quero essa ajuda também o que mais na mão que a gente tá com dificuldade na nossa vida? manda um mensagenzinho pra aquela menina de 13 anos ah é, outra coisa eu pedi temas, aí eu fiz um vídeo acho que eu já falei isso no início do vídeo, mas aí eu fiz um vídeo só que a gente não ficou satisfeito com o resultado final, aí pra que que eu vou colocar um vídeo que nem eu estou satisfeito com o resultado final não é mesmo? só que aí dentre os temas sugeridos me aparece essa menina chamada Camila, falando assim Oi Julia, eu tenho 13 anos e sofro muito preconceito na escola porque eu sou feminista todos acham que isso é um absurdo, principalmente os meninos daí um dia eu disse que não sabia se eu gostava de meninos ou de meninas porque nunca namorei ninguém depois disso todo mundo fica me chamando de Camila sexo indefinido e eu fico muito triste, o que eu faço? eu falo alguma coisa? me ajuda por favor Camila você tá querendo me matar de amor? pelo amor de Deus Camila eu não sei nem o que te dizer você fique com quem você quiser e defina suas preferências sexuais assim que elas forem acontecendo tá tudo bem, muito preconceito na escola porque eu sou feminista toda transformação encara resistência então, se você quiser ser uma pessoa transformadora você vai achar resistência pelo caminho família Joutzout, aconselha Camila ela tá ali 13 anos, todo mundo contra ela chamando de Camila sexo indefinido entendeu? vamos ajudar Camila deem mensagens de amor para Camila e aconselhem ela melhor do que eu porque eu só consigo falar ai Camila, você é maravilhosa então tá? esses pedidos que eu tenho pra vocês hoje que eu sempre faço vídeo falando as coisas as vezes é bom a gente ouvir também né Tô rouca! como que faz pra parar rouquidão também? já tentei várias coisas não consigo mas meio que acho um pouco sexy voz rouca então também não sei se eu quero acabar com a rouquidão tão prontamente assim mas tá muito tempo já, não aguento mais isso mas ao mesmo tempo é um pouco sexy eu acho o que você acha do vídeo? vozinha rouca aki voce aki 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 o o o o o o Jout, 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 jout